Essa semana não teve nenhuma estreia de filme de terror, então quando isso acontece, eu corro pra ver se saiu algum trailer pra gravar reaction aqui pro canal. Esse trailer não é novo, ele já saiu há três meses, mas como até o momento eu ainda não tinha assistido, bora assistir ele então. O filme se chama O Jogo da Morte, pelo que eu vi, ele vai estrear dia 22 de fevereiro aqui no Brasil, e ele traz uma história baseada naquele jogo Baleia Azul, que foi um caso real de um tempo atrás, não sei se vocês se lembram. Eu nem vou entrar muito nesse tema aqui, porque senão o YouTube vai gongar o meu vídeo, mas vocês sabem do que eu tô falando. A sinopse é a mais besta do mundo, vou ler aqui pra vocês. Na trama, uma adolescente tenta descobrir a verdade por trás do sui... da sua irmã, enquanto corre sérios riscos de se tornar a próxima vítima do jogo macabro. Não tem muita informação nessa sinopse, mas já parece ser um clichêzão da porra, né? Mas vamos lá assistir esse trailer. Simbora! Vai lá! Ah! Ih! É russo, né? Ah, é! Peraí. Poxa, eu nunca tive boas experiências com filmes terror russo. Já vi alguns, e até hoje, nenhum deles foi bom. Nenhum. Então vamos lá, vamos continuar. Ah lá, mostrando a irmã dela. Ih, ela se jogou. Inspirado em eventos reais. Ah, ele é um daqueles... Ah... Daqueles filmes que é todo feito no computador, né? Eu digo... Tipo, Amizade Desfeita e aquele outro que eu esqueci o nome. Searching, acho que é esse o nome dele. Ele é todo feito na tela de computador, só mostrando a tela sendo gravada e mostrando as pessoas na webcam e coisa assim, né? Acho que o filme vai ser todo assim, então. Eu até gosto dessa pegada, mas não sei se já tá saturada. Enfim, depende, né? Continuando. Ela vai procurando na internet. Descobre o jogo que a irmã deve ter participado. Aí é coisa sobrenatural o jogo. Não durma, não pode dormir. Vamos lá. A irmã da menina morreu, todos sabemos como. Não vou repetir pra meu vídeo não gongar. Ela achou que a irmã não teria feito isso sozinha, que ela tava sendo influenciada por alguém. Então ela foi lá mexendo nas coisas dela. Achou que tinha alguém, na verdade, controlando ela, ou seja, ela automaticamente já acreditou que pudesse ser algo sobrenatural. Porque se tem algo controlando a irmã dela, né? Como se ela tivesse, entre aspas, possuída, mais ou menos assim, é porque era algo sobrenatural. Então ela já foi de mente aberta, né? Ela já foi procurar o que aconteceu com a irmã dela com a mente bem aberta. O trailer deu isso a entender. Pode não ser assim no filme, mas o trailer já deu a entender pra gente que foi tudo muito fácil, assim, pra ela acreditar que tinha algo controlando a irmã dela. E não só isso foi muito fácil, dela acreditar que tinha algo sobrenatural ali. Mas também foi muito fácil ela encontrar esse ser sobrenatural. Ela começou ali a pesquisa dela. Aí ela viu em alguma câmera, que não fala direito que câmera é, aquela pessoa com a cara estranha, né? Com uma cara de entidade sobrenatural. Ela pegou, printou aquela imagem, jogou no Google, entre aspas, e já achou ali. Achou. Achou um monte de imagem daquela entidade. Achou um monte de informação sobre ela. E achou até o perfil dela. Olha que interessante. Porque engraçado, né? A entidade sobrenatural que faz as pessoas cometerem ter um perfil no Facebook. Olha que interessante. E ao invés dela se mascarar como se ela fosse alguém do bem, como se fosse algo do bem, porque alguém ela não é, ela é uma entidade. Ela bota uma cara bem feia no perfil dela. Uma cara bem feia. Ou seja, ela não espanta as pessoas com aquela cara feia. Ela chama as pessoas. As pessoas querem fazer amizade com ela, querem convidar ela pra ser amiga lá no Facebook. Ah, gente, pelo amor de Deus. Se você é uma entidade sobrenatural que quer enganar as pessoas pra elas cometerem, você não vai botar uma foto feia na cara do teu perfil. Você vai botar uma foto de anjo, uma foto de olha como eu sou um ser celestial. Você não vai botar a cara de uma entidade maligna. Enfim, eu já me revoltei com isso. No momento em que eu vi ali, qual o nome do perfil? O nome do perfil da entidade. A da morte. Tá bom, tá bom. Calma. Vamos lá. Como é que essa entidade, alguém responde pra mim, consegue enganar alguém? Me fala. O nome é A da morte. E a foto do perfil é um bichão, assim, muito feio. Claramente uma entidade sobrenatural. Tá. A gente pode também pensar na possibilidade de que ela nunca tentou enganar ninguém. De repente, ela tava lidando ali com pessoas que já estavam num estado emocional ruim, né? Que a pessoa já não tava legal. Mas a irmã da menina parecia estar muito bem. Tanto é que ela mesma estranhou o fato da irmã cometer... E mostra pra gente no trailer a irmã toda feliz. Tranquilona. Então, a irmã não tava mal. Então, não faz sentido também. Nada faz sentido. Eu não consigo nem me explicar mais. Enfim, o trailer é curto. Ele só tem um minuto. Mas ele conseguiu não fazer sentido e não ser interessante em um minuto. Gente, assim não dá. Assim, os filmes russos não conseguem tirar essa fama de serem ruins. Não dá, não tem como. E o trailer é bom, cara. Nem o trailer consegue enganar a gente pra fazer a gente assistir o filme. Porque eu não vou assistir essa bosta, cara. Eu não vou assistir. É isso. Se você for assistir, volta aqui pra me contar o quão ruim é. Eu nem vou perguntar se você gostou ou não. Eu só quero que você me diga o quão ruim é. Só isso. Enfim, aqui nesse canal tem outros directs de trailer de filmes melhores que esse. Vou deixar eles aqui ao lado até pra você ver. Porque não é possível, cara. Não é possível. Se inscreve aqui no canal. Porque se você abriu esse vídeo é porque você gosta de filmes de terror. E se você gosta de terror, você está no lugar certíssimo. Beijinhos e até a próxima.